Música Esse roxo no copo Mostra matou mais da alma Porque esse roxo no copo, nós trematomas da alma Porque esse roxo no copo, nós trematomas da alma Porque esse roxo no copo, nós trematomas da alma Acho que isso é só brinão, não é opção Trança por transa, fode com a mente, baby Pisei tanto no meu coração Que a sola do memex, do memex branco virou vinho Quando as suas asas derreter Prepare-se pra cair do céu, tipo lucifer Quando a sua fé em mim morrer Se contrariou as leis do céu, tipo lucifer Abre o esgoto, pousado, passar Abre o whisky, puxouro, passar E quando tudo passar, aproveito, nada dura duas tardes Você já teve a sensação de... Estar prestes a conquistar um sonho? Abre o esgoto, pousado, passar Abre o whisky, puxouro, passar E quando tudo passar, aproveito, nada dura duas tardes E na hora H, aconteceu alguma merda Acho que isso é só brinão, não é opção Trança por transa, fode com a mente, baby Pisei tanto no meu coração Que a sola do memex, do memex branco virou vinho Quando as suas asas derreter Prepare-se pra cair do céu, tipo lucifer Quando a sua fé em mim morrer Você contrariou as leis do céu, tipo lucifer Pra onde foi toda a grana? Pra onde foi todo o amor, hein? Pra onde foi toda a grana? Pra onde foi todo o amor, hein? Pra onde foi toda a grana? Pra onde foi toda a grana? Pra onde foi todo o amor, hein? Pra onde foi todo o amor, hein? A CIDADE NO BRASIL